Eu tenho só três coisas para dizer para vocês. O grupo pessoal já disse, mas o mundo cansaram de saber. Paulo Fundo a Globo! Paulo Fundo de Deus! E Paulo Fundo a Vezer! Paulo Fundo de Deus! 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?